O que é o Krav Maga? Por alguns motivos éticos Primeiro, porque eles me odeiam hoje E eu vou chegar nesse ponto ainda Segundo, que eu não faço propaganda para quem fala mal de mim Eu costumo fazer propaganda positiva para quem fala Para quem gosta de mim Para quem acompanha o meu trabalho Para quem respeita o meu trabalho Então eu não faço nem propaganda negativa E nem falo mal de quem não gosta de mim Então eu comecei em uma escola tradicional Onde eu comecei a conhecer o Krav Maga Me apaixonei Entendi que estava mais próximo do que eu buscava Para a realidade Porém, chegou num platô também Me tornei instrutor Me tornei instrutor dessa escola Um instrutor de Krav Maga X Comecei a dar aulas Só que eu caí num platô Onde eu comecei também novamente a me questionar Sobre a questão da realidade O Krav Maga na sua origem O criador original do Krav Maga Uimi Pelo que a gente estuda Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente Mas pelo que a gente estuda Pelo que a gente pesquisa Pelo que a gente vai atrás Já estive em Israel Conversei com algumas pessoas Ele gostava muito de realismo Tanto que o Krav Maga surgiu unindo Algumas técnicas de outras artes marciais Então o foco é sobrevivência E me dizia, segundo relatos Que deveríamos estar prontos Para todo tipo de ataque E aí eu comecei a entender Que o Krav Maga onde eu treinava Fugia dessa origem Fugia dessa mentalidade Fizeram-se um grande altar pedestal ao Imi Mas esqueceram de dar continuidade Aos seus valores Aos valores que ele acreditava Então eu tenho certeza Que se o Imi estivesse vivo Até hoje ele estaria se reinventando Criando novas técnicas Adaptando o que já era feito no passado Mudando técnicas E ele com certeza incluiria Outras estratégias de combate Que não foram incluídas na época Devido ao momento Devido à realidade geográfica do país Devido ao conhecimento que ele tinha na época Então eu acho que se o Imi fosse vivo Até hoje, até hoje ele estaria criando E nessa escola tradicional Onde eu treinei A mentalidade era muito fechada Do tipo Olha, eu sou que é assim Que vai ser assim E me ensinou dessa forma Não pode alterar Não pode mudar E não pode questionar Eu sou uma pessoa muito complicada Quando você diz que eu não posso questionar Jamais questionar as pessoas De forma desrespeitosa Isso jamais Educação foi algo que Eu sempre recebi somente do Karatê Nessa disciplina Mas eu sou aquela pessoa Que gosta de saber o porquê das coisas Eu sou aquela pessoa Que abre mão Do que eu fazia ontem Para fazer algo diferente hoje Se isso for mais eficiente Mais realista Eu tenho a mente muito aberta Em relação a Aprender novas coisas Que me levem Ao máximo de eficiência Então quando nós chegávamos Eu especificamente Chegava o professor Eu falava Professor Mas tinha um nome lá Mas e se o combate for para o chão Eu já tinha treinado jiu-jitsu Se o combate for para o chão Como é que eu vou sair dessa situação Aí a resposta que a gente tinha era assim Não, não O combate nunca vai para o chão Eu vou acabar com o cara antes Eu vou fazer isso, fazer aquilo Poxa Não é bem verdade Eu não tenho controle Eu não tenho controle absoluto Do que vai acontecer Durante o combate Milhares de variáveis Podem acontecer Então essas respostas Tipo Ah, isso não vai acontecer Eu vou fazer isso antes E tal Elas não me satisfaziam mais Ou então eu perguntava Olha O soco A defesa de soco É assim Mas e se eu fizer dessa forma Eu não vou minimizar Esse risco Esse risco Esse risco Não se tornaria mais simples Mais fácil para qualquer pessoa Jamais de forma arrogante Sempre de forma De um aluno curioso Que realmente quer aprender E as respostas eram E me fez assim Vai continuar sendo assim Ninguém pode alterar Ninguém pode mudar Nada Então Isso passou para mim Não mais Corresponder Com as minhas expectativas Foi quando nós decidimos Então Eu decidi trazer A filosofia do Krav Maga Que é o combate real Sem regras Usar tudo Que estiver ao seu redor Enfim Fazer o que for necessário Fazer Para vencer Um combate Chegar em casa inteiro Mas também comecei a Voltei a treinar Outras artes marciais Novamente E eu comecei a identificar O seguinte Ó Isso aqui Dessa arte marcial Dá para adaptar Para a rua Sem regras E ao invés de chutar Nesse ponto Eu chuto nesse Ao invés de socar Nessa região Eu chuto nessa Chuto no testículo Bato na garganta Faço tal movimento Ah mas Eu vou para o chão Mas no chão Eu não posso treinar A luta no chão Porque pode ter Dois caras em pé Beleza Pode ter dois caras em pé Mas e se for para o chão Eu não vou saber Nada de luta agarrada Não vou saber Nada de judô Nada de wrestling Nada de jiu-jitsu Cara Eu vou virar Uma presa fácil Eu tenho que saber O chão Para entender O anti-chão Eu caí Eu caí Estou levando uma montada Se eu não tenho noção Nenhuma Se eu não sei Como agir Numa montada Se eu não sei Como aplico um triângulo Um armiloque Uma kimura Um katagatame Uma mão de vá Se eu não sei Essas coisas no solo Como eu vou me defender Disso Essa é a minha mentalidade Então O método do caveiro Surgiu assim No início Eu trouxe aquela bagagem Do Krav Magá tradicional E fui acrescentando O que julgávamos Ser mais eficientes E realistas Das outras artes marciais E aí Começou o Krav Magá Quem me acompanha Meus alunos mais antigos De 12, 13 anos atrás Sabe que O Krav Magá Quando eu comecei A ministrar o caveiro Para hoje Mudou muita coisa Todos os anos Nós mudamos alguma coisa Acrescentamos alguma técnica Trocamos alguma técnica Não nos apaixonamos Por movimentos Então se amanhã Vem algum instrutor Aqui e diz assim Olha Eu faço desse jeito O que você acha A gente vai Putz parece legal Parece que funciona bem O meu foco será A não bloquear essa pessoa Pelo contrário O meu foco será Vamos estudar Vamos entender melhor Como é feito Vamos pôr em prática Porque a nossa escola Aqui é um laboratório E aí durante um certo tempo Tem que funcionar Para todo mundo Para homem Para mulher Para gente grande Para gente pequena Para pessoas pesadas Para pessoas leves Para jovens E pessoas mais velhas Com limitações de saúde E se isso dá certo Se é uma melhor opção Por que não adotá-la? Sem Sem Adoração A Ui me fez dessa forma Sem adoração Se você vai reparar aqui Na minha escola Obrigado.